Bom dia, bom dia, gente! Começando o vídeo aqui com a belíssima Dominique. Olha que coisa linda, gente, essa flum. Olha que lindeza, olha a cor dessa flum. Olha que coisa mais linda esse matizado, olha. Ela é linda demais, linda, linda, linda. É uma planta que, além de linda, ela é super florífera e como se já não faltasse mais nada, ela ainda é perfumada. Isso mesmo, gente, ela é perfumada. Pensa num cheirinho bom. Pena que não dá para vocês sentirem daí, né? Então, gente, eu estou aqui com essa planta, eu vou estar fazendo uma poda aqui nela, tá? Vou estar falando aqui algumas coisas aí sobre questão de poda. Dá até pena de podar, né? Essa florzinha aqui, ela começou a abrir ontem, mas como está só com uma flor que os outros botões, os bichos furaram, né? E essa daqui foi a guerreira aí que sobreviveu, né? Então eu vou estar fazendo uma poda aqui nessa planta para fazer mais enxertos, né? Os enxertos que tinha dela, acho que eu já vendi todos e agora vai sair aí uma nova safra, né, gente? Sempre as perguntas, sempre as pessoas perguntam, né? Catiana, quais são as plantas aí mais floríferas do catálogo, né? Sempre tem essas perguntas. Então, gente, eu tenho isso comigo, eu não gosto de fazer enxerto de planta que não é boa de floração. Eu vou dizer para vocês que a maioria, 99% das plantas que a gente faz aí enxerto para venda, são plantas super, super floríferas. Uma ou outra que floresce menos, mas a gente faz também por conta, né, da beleza da flor. Mas 99%, gente, são plantas super floríferas. Eu gosto de fazer plantas bem floríferas, porque o cliente compra, ele fica satisfeito e compra de novo, né? Se você compra uma planta que não é tão florífera, acaba que você fica ali meio triste, né, por não ver flores e perde o interesse de comprar novamente plantas. Então, vocês podem confiar que as plantas que estão no catálogo, embora não sejam, né, tanta variedade, porque não dá para fazer, né, de todas que a gente tem. Eu vou fazendo aos poucos, vai acabando umas, eu vou fazendo outras. Não tem como a gente manter, né, o catálogo com todas. Então, gente, eu fiquei com pena aqui dessa florzinha. Eu vou deixar para podar esse galho. Depois, amanhã, eu vou curtir mais um pouquinho aqui, eu vou ver se eu tiro o pólen dela para fazer uma polinização. Aí eu venho e faço a poda. Eu vou podar só esses aqui. Aí eu venho e faço a poda amanhã. Amanhã, como ela abriu, como ela terminou de abrir hoje, né, amanhã eu já venho aqui, tiro o pólen dela para fazer aí uma polinização. Faz tempo que eu não faço polinização. Vou começar a fazer polinização de novo, tá? Para ter aí um pouco de semente, para atender as pessoas que estão sempre comprando plantas, né? E agora, gente, eu vou estar fazendo aqui o replantio dela. Vou aproveitar e fazer só um trabalho. Porque aí a planta passa logo por um processo só de recuperação. Não fica aquele negócio, a gente faz a poda e a planta está recuperando da poda. Aí vai e mexe de novo na planta. Então, eu prefiro fazer assim, tá, gente? Esse galho aqui, vou podar ele amanhã. Amanhã ou depois. Ah, gente, vou aproveitar também para tirar aí uma dúvida, né? É sempre legal você estar assistindo o vídeo até o final. Porque eu tenho visto muitas perguntas de coisas que estão no vídeo, né? Então, é bom você terminar de assistir o vídeo. Quando você ver que o vídeo está terminando e não tem a informação, né, que você quer, aí você faz a pergunta. Porque tem muita pergunta de coisas que eu falei durante o vídeo, tá, gente? Então, quando for pergunta de coisas que eu já falei no vídeo, aí eu não vou estar respondendo, tá, gente? Porque o tempo é tão curto. Aí para a gente ficar assim, repetindo, né? A mesma coisa. Ficar cansativo. E tomar tempo até da gente fazer outros vídeos, né? Aqui, ó, gente, eu vou estar tirando um pouco aqui desse substrato. Está desfazendo aqui, ó. Tem muita gente que pergunta aí sobre questão de reaproveitamento de substrato. Pode reaproveitar? Olha, vai depender do estado que está o substrato. Se você vê que está um substrato bom, que não está um substrato com nenhum tipo de problema, você pode, sim, estar reaproveitando. Eu reaproveito, gente, porque não tem quem dê conta de ficar comprando substrato novo todo o tempo, né? Mas aqui, que eu tenho muita planta. Aqui, ó, gente, não vou tirar tudo. Olha aí, deixei um pouco aqui, ó. Já estava no limite do limite, ó. Já estava enrolando as raízes, né? Aqui no fundo. Olha, esse substrato aqui, ele está um substrato bom. Ele não tem nenhum tipo de bicho nele, né? Até se tiver algum inseto também, dá de você usar o... Dá de você usar o inseticida, né? Aí você aplica num dia o inseticida, o fungicida. Aí você deixa aberto, deixa num recipiente, ou então coloca um plástico, né? No chão, espalha o substrato e deixa ele ficar um tempo, né? Agindo, pelo menos um dia, dois. Deixa no sol. Aí depois você pode estar usando de novo. Aí você pega, mistura aí com substrato novo. É, que nem eu vou fazer aqui, ó. Mistura com substrato novo. Aí você pode estar acrescentando, né? Agregando algum... É... Algum adubo aqui pra ficar mais forte. Tipo farinha de osso. É... Eu gosto muito da farinha de osso. Por quê? Porque a farinha de osso, ela ajuda a regular o pH, tá, gente? Do solo. Então é bem interessante, porque você está usando ali um... Você está usando ali um substrato que já foi usado, né? Então é interessante você estar agregando aí. E também pode colocar algum outro tipo também aí que você esteja acostumado a usar. Então eu vou estar colocando aqui no mesmo vaso. Não tem necessidade, né? De eu estar trocando de vaso. Vou colocar aqui. Ah, tem me perguntado também se eu não coloco nada no fundo do vaso, né? É... Então, gente, eu colocava, né? Há vários anos atrás eu fazia isso. Hoje em dia eu não faço mais. Por quê? Porque hoje eu tenho um substrato que ele é super drenante, né? Os vasos, eles são bem furados. Olha aí. Então não tem como, né? Você tendo um substrato drenante, você tendo um vaso bem furado, não tem como a sua planta ficar retendo, né? Umidade. Pelo contrário, o substrato aqui, agora no verão, a gente rega num dia. Quando é no outro dia, já está seco, 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 seco. Tem que regar todo dia. Então, eu não vejo necessidade de estar colocando nada. E também os vasos são pequenos, né? Vaso pequeno, pouco substrato, seca mais rápido. Agora, se você vai fazer um plantio de uma planta, um vaso grande, né? Você vai, digamos que você tem aí uma planta grande, que você vai replantar um vaso mais fundo. Aí você pode estar colocando até, porque senão vai muito substrato, né? E haja substrato para encher o vaso. Então, vaso grande, você pode estar colocando uma camadinha de material drenante. Pode ser carvão triturado, né? Eu sugiro vocês colocarem carvão triturado no fundo. Porque é leve, né? É leve, é drenante. Não tem problema de machucar a planta depois. Melhor do que pedra. Pedra é pesado. E dependendo do tipo de pedra, né? Pode machucar a planta. Tem gente que coloca caco de telha, né? Então, é um material que ele é amolado. Então, pode, com o tempo, as raízes vão crescendo, pode acabar machucando e apodrecendo alguma planta, né? Então, aqui, ó, gente. Fiz aqui o replantio. Outra dúvida também, né? Quando eu faço os dois processos, replantio e também poda, né? Sempre eu digo que você podou a sua planta, o melhor adubo para brotação, quase não sai brotação, é o sol, né, gente? É o melhor adubo que tem aí para a brotação da planta, é o sol. Mas, como a gente fez aqui o replantio, mais a poda junto, você vai deixar ela aqui numa meia sombra, tá? Ou então, num localzinho que você tem aí na sua casa, que bate o sol até umas nove horas, né? Nove horas ainda não está tão quente. E também, gente, porque eu não mexi aqui nas raízes dessa planta. Eu só tirei o excesso do substrato, eu não mexi, né? Deixei do jeitinho que estava mesmo. Vou deixar mais para frente, outro replantio, quando tiver com mais tempo e com mais coragem, aí a gente faz aí uma limpeza melhor. Depois, eu só vou tirar essa raiz aqui, ó, que ela está feia aqui. Aí, só esperar a brotação. Quem gosta, gente, de acompanhar o calendário do NAR, também é uma pergunta frequente aí nos vídeos de poda. Acho que todo vídeo que eu faço de poda, tem quem pergunte isso. Então, quem gosta de acompanhar o calendário do NAR, eu não acompanho, tá? Eu já estou aí dez anos cultivando o rosa do deserto e eu nunca acompanhei o calendário do NAR pra nada. Eu sempre gosto de ver o clima. Se o clima está quente, se está firme, se está bonito, né? Então, eu venho, faço a poda, faço replantio, faço qualquer procedimento na minha planta. Mas, se você quer acompanhar, para poda, para enxerto, o pessoal costuma fazer aí na lua crescente, né? No terceiro dia aí da lua crescente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Que Deus abençoe aí o dia de vocês. Grande abraço.